Muito bem, amados queridos, a paz do Senhor Jesus, Deus abençoe a você, sua família, sua casa, Deus lhe cubra de saúde, de bênçãos, de longevidade, de prosperidade. Hoje é dia 7, dia 7 de março de 2024, né? Agora são exatamente 5 horas mais 3 minutinhos, eu quero dar aqui o meu bom dia para a minha pretinha, bom dia minha pretinha. Bom dia, meu pastor, bom dia, meu amor, bom dia povo de Deus, bom dia família Pão da Vida, bom dia nossas ovelhinhas, ela está olhando para você ou para mim, pastor, eu estou olhando para nós. Que o nosso Senhor Jesus Cristo nos cubra com aquilo que nós necessitamos nessa manhã, que nessa manhã você que acordou perguntando, Jesus, e agora? Então olhe para o alvo, porque ele sabe o que nós precisamos nessa manhã. Se for uma saúde, se for um suprir, você pode ter certeza que ele vai chegar com providência. Esse é o nosso Deus, fiel a quem estamos aqui, proclamando e dizendo o quanto ele é bom e não desista. Olhe para o alvo que é Jesus, bom dia. Bom dia, amados, vamos falar hoje sobre não desistir, persistir, ser perseverante, né? Ficar sempre ali, focado nos seus projetos, nos seus sonhos, na sua fé, no seu Deus. Nós acostumamos ver muitas pessoas, amor, que desistem fácil das coisas. Começa um projeto, abandona, começa outro, abandona, começa outro, abandona. E essas pessoas sempre vão achar que são incapazes de resolver as coisas. Porque na vida, na vida você pode desistir de muitas coisas, mas você não pode desistir do seu Deus, não pode desistir da sua fé. E isso não é agora não, não precisa você achar não, porque a minha fé é pequena, não. Olha, Josué, o sucessor de Moisés, o homem que era o braço direito de Moisés, ele temeu. Porque Deus deu a ele uma notícia, dizendo, Moisés, meu servo, é morto. Leve esse povo agora para herdar a terra que eu prometi. Ele ficou com medo, ele sabia que a missão de Moisés era uma missão muito árdua. Mas olha o que Deus falou para ele em Josué, capítulo 1, versículo 9. Não fui eu que ordenei a você, seja forte e corajoso. Não se apavore, não desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. E no versículo 5, Deus diz, assim como fui com Moisés, serei contigo. Aleluia. Ou seja, Deus estava reafirmando o compromisso dele com aquele povo, e com quem estivesse à frente daquele povo para dirigir aquele povo. E hoje não é diferente, né, pastor? Olha aqui o que fala Hebreus, capítulo 10, no versículo 35. Por isso não abra mão da confiança que vocês têm. Ela será ricamente recompensada. Confiança em Deus será ricamente recompensada. Aqui em Hebreus 10, 38, diz, O meu justo viverá da fé, e se ele recuar, não há alegria na minha alma por ele. Você veja que Deus diz, eu fico triste se você recuar. Galatas, capítulo 6, versículo 9. E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Você viu, amor, que a palavra de Deus sempre diz, se você não desistir, você vai ser recompensado. Aleluia. Olha aqui, 2 Cronicas 15, 7. Mas sejam fortes e não desanimem, pois o trabalho de vocês será recompensado. Você vê que Deus promete recompensa para aquele que fica firme nos propósitos que Deus estabeleceu para a sua vida. Jesus Cristo foi firme. Jesus Cristo disse, Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, mas não se faça a minha vontade, e sim a tua vontade. E Deus teve que deixar Jesus ir para a cruz, senão a gente não estaria aqui, não seríamos salvos. Evangelho de João, no capítulo 6, versículos de 66 a 69. Daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. Jesus perguntou aos doze, vocês não querem ir? Simão Pedro lhe respondeu, Senhor, para quem iremos? Tu tens a palavra da vida eterna. Nós cremos e sabemos que és o santo de Deus. Glória a Jesus. Isso aqui aconteceu porque Jesus pregou uma palavra dura, dizendo para aquele povo, vocês vêm atrás de mim, pelo pão e pelo peixe que eu multiplico. E não pela palavra de salvação. E a palavra vai dizendo, daquela hora em diante, muitos foram embora, acharam a pregação dura. Não tem gente hoje assim, que está em uma igreja, o pastor dá uma palavra de exortação, a pessoa sai da igreja, não deu mais não. Quando aquela palavra é uma palavra para amadurecimento espiritual e para construção interior. Aleluia. E Jesus disse, vocês querem ir também? Porque o discípulo disseram, o pessoal está indo embora. E Jesus disse, vocês querem ir? Pois vão com eles. Em síntese, Deus estava dizendo assim, eu só quero comigo aqueles que estão comigo realmente. Porque Jesus diz lá em Mateus 7, quem comigo não a junta, espalha. Aleluia. Quem não é por mim, é contra mim. Romanos capítulo 12, versículos 11 e 12. Nunca falte a vocês o zelo. Sejam fervorosos no Espírito. Sirva o Senhor. Alegre-se na esperança. Sejam pacientes na tribulação. E perseverem na oração. Que palavra, hein, irmãos? Aleluia. Perseverem na oração. Não desistir. Seja paciente na tribulação. Que coisa maravilhosa. E sejam fervorosos. Fervorosos é os crentes cheios do Espírito Santo. Crentes que sabem o que querem e sabem que jamais vão sair de perto de Deus. Por quê? Porque eles sabem que não tem para onde ir. Para onde você vai? Aonde você vai encontrar um amigo igual a Jesus Cristo? Não existe. Olha aqui, Hebreus 10, 23, 24 e 25. Apegue-nos com firmeza a esperança que professamos. Pois aquele que prometeu é fiel. E consideremos uns aos outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de reunirmos como igreja, segundo o costume de alguns. Mas procuremos encorajarmos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Aquele dia que ele fala, esse dia era o dia da vinda do Senhor Jesus. E essa palavra, a palavra de Deus, ela é tão atual, amor, que isso aí serve, encaixa certinho nesse momento atual. Ele está dizendo que alguns deixam de se reunir como igreja, segundo o costume de alguns. Procure se encorajar. Ou seja, procure ter coragem de fazer a obra, de estar reunido na obra, porque Jesus está voltando. É isso que ele está dizendo. Mas hoje não está assim. Muitos crentes que não são perseverantes, desistem facilmente da sua fé da igreja. E às vezes passa até a deixar os outros crentes tristes. De repente você vê o irmão da igreja, fervoroso, cheio de Deus, daí a pouca dele. Não. Afastou-se. Não está mais aqui. Veja 2 Coríntios capítulo 4, versículos 16, 17 e 18. Por isso não desanimamos, embora exteriormente estejamos a desgastarmos. Interiormente estamos sendo renovados dia após dia, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Assim fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Ele estava falando de Deus, do eterno Deus, das coisas de Deus que são eternas. E do transitório que é aquilo que você vê. Hoje você contempla uma pessoa bonita, jovem, daqui a pouco está velha, está enrugada, está acabada, daqui a pouco deixa de existir. É isso que ele está dizendo, é transitório. Não fica aqui. Assim é um pé de flor, é uma casa, todo mundo se desgasta. Ele estava dizendo, eterno é só Deus. Então fixamos os olhos naquilo que você vê, para você entender o que é transitório e o que é eterno. Ou seja, o reino que nós vivimos, o reino que nós buscamos, é o reino do nosso Senhor Jesus Cristo. Por quê? Porque ele é eterno e nós sabemos que nós temos uma eternidade prometida para nós. Um galardão eterno. E aqui o apóstolo está chamando a atenção exatamente para isso. Para não deixar de ver isso e não deixar que, às vezes, a preguiça de ir à igreja, às vezes a preguiça de assistir uma pregação de 40 minutos, uma hora. Tem gente que tem preguiça. Nem sequer se concentra no que o pregador está pregando. E essas pessoas estão perdendo tempo. E o pior, vão se deparar uma hora com uma situação que eles não terão condições de seguir mais, a não ser que se arrependa e recomece do zero. Segundo Timóteo 1, 13 e 14. Retenha com fé e amor em Cristo Jesus, modelo da sã doutrina que você ouviu de mim. Quanto ao que lhe foi confiado, guarde-o por meio do Espírito Santo que habita em nós. Aqui Paulo estava dizendo para Timóteo, guarde o que você ouviu de mim, o que você aprendeu da palavra. Guarde com você. Jesus diz isso lá em Apocalipse. Guarda o que tu tens para que ninguém tome a tua coroa. Olha o que Tiago, irmão de Jesus, escreveu em seu livro, no capítulo 1, no versículo 12. Feliz é o homem que persevera na aprovação. Porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. E olha aqui, amor, Apocalipse 3, 11. Venho em breve, retenho o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Aleluia. Que coisa linda, né? Deus tem coisas tão maravilhosas para nós. E agora nós vamos orar. E nesta oração nós vamos pedir a Deus que nos ensine a sermos perseverantes. Ore comigo e com a pastora Joaça Neto, igreja. Pai Santo, Deus amado, Deus querido. Sim, meu Deus. Deus, o que nós mais queremos é o fortalecimento da nossa fé. Sim, meu Deus. É para termos a certeza, Deus, dos Teus cuidados, do Teu amor e de tudo que o Senhor faz pelos Teus filhos e pelas Tuas filhas. Pai, nós pedimos em nome de Jesus. Em Teu nome, Pai. Nos ensina a caminhar na Tua presença. Em concordância com o Teu Filho. Nos ensina a viver, Senhor. Obedecendo-se aos Teus preceitos. É, Deus. Fazendo aquilo que agrada o Teu coração, porque nós sabemos que tudo que agrada o Teu coração é bom, perfeito e agradável. Aleluia. Abençoa, Deus. A Tua igreja. Abençoa a todos que nos acompanham nesta oração da manhã. Sim. Enche-os da Tua santa e maravilhosa presença, meu Deus. Faz assim, Jesus. Dá a todos que estão conosco aqui paz, felicidade, longevidade e prosperidade. Abençoa, Pai querido, nossas moderadoras e moderadores. Abençoa, meu Deus, que o Senhor tem levantado. Aos seus pastores e pastoras, nossos obreiros, nossas ovelhinhas, cordeirinhos. Abençoa, Deus, com o milagre da multiplicação, com as bênçãos sem medidas. Os dizimistas, os ofertantes, os que fazem a Tua obra. Sim, meu Deus. Os que têm presente e servir. Aleluia. Abençoa, Pai, poderosamente. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus, igreja. Nosso coraçãozinho, amor. Cheio de amor. De gratidão a Deus pela sua vida. Beijo no coração. Inscreva-se no canal. Deu seu like. Compartilhe. Em seguida, pastor Gabriel Batoli. Bom dia, Jesus. Pastor Chico Chagas. Pastor Anjo. Meio dia. Por cima de Jacó. Com a campanha. É só vitória. É só vitória. Muito bem, amados. Nós já somos vitoriosos. Só está aqui, contemplando. Verdade. Contemplando a grandeza desse Deus maravilhoso. Muito bem. Obrigado. Fica na paz. Grande abraço. Beijo no coração. Deus abençoe. Um abraço cheio, cheio do Espírito Santo. Olha esse sorriso lindo. Olha assim que menina linda. É lindo, lindo, lindo. Deus abençoe. Fica na paz. Acompanhe. Acompanhe. Canta, canta.